Oi gente, tudo bem galera? Eu sou a Duda e está começando mais um vídeo. Vocês sabem que eu adoro cozinhar. E aí eu tava pensando com a mamãe, que saudade que eu tô de fazer um aniversário. Só que não é nem meu aniversário, nem das minhas irmãs, nem aniversário de ninguém. O que eu pensei? A gente pode fingir que hoje é meu aniversário. É de brincadeirinha, sim. Daí a gente canta parabéns de brincadeirinha também. Mas aniversário tem que ter bolo. E pode ser de brincadeirinha também, né Duda? Não, aí tem que ser de verdade. Por quê? Eu aprendi com a Maggie que não se engana a barriga. Então não pode ser bom de brincadeira. Por isso que eu tô aqui na cozinha, gente. Eu e a mamãe vamos fazer bolo pro meu aniversário de brincadeira. E vamos aos ingredientes que eu vou usar. É, nenhum. Porque a mamãe ainda não colocou na mesa. Pode trazer, mamãe. Tá bom. O primeiro ingrediente que a gente vai precisar é da farinha. Hum, farinha. A gente vai precisar também de leite. Tá bom, leite. Ovos. Quantos tem aqui? Acho que quatro. Ah, bom. Açúcar. Ah, deixa eu pegar um pouquinho e colocar na boca. Não, Duda. Açúcar sim. É. Melhor deixar pro bolo, né? É, tá bom. Tudo bem. E a gente vai precisar de manteiga também, Duda. Ah, e o principal. O quê? Uma batedeira. É, a batedeira! A gente vai pegar tudo, deixar tudo prontinho aqui. E vamos começar a receita. Gente, aqui é a nossa batedeira. E agora a gente vai começar a colocar os ingredientes dentro. Aqui os ovos. Eu vou usar só três. Eu vou quebrar e já volto. Mamãe, a gente coloca ovos no bolo, né? E pode ser ovos de chocolate? Acho que ninguém nunca fez bolo com ovos de chocolate, Duda. Até porque o ovo ajuda o bolo a crescer, né? Ah, tá bom. Mas ficaria bom, hein? É, quem sabe? Depois a gente tenta. Bom, eu já quebrei aqui os ovos na tigela. Vou colocar aqui dentro. Três ovos. Acho que agora é o açúcar. Tá, açúcar. E manteiga. O que que faz com essa cororoba aqui? Calma, Duda, porque não tá pronta ainda. A gente vai bater. Legal! Tá ficando amarelo. Isso é muito legal. Agora eu vou colocar o leite que eu já separei. E aí, pessoal, tá aqui. E a farinha de trigo. Ficar com cuidado aqui. Eu não vou lá pra todo lado. Que gosto tem a farinha? Cru assim mesmo? É. Quer provar? Quero. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Nossa, eu não gosto de nada. Falei. Farinha tá crua, Duda. Não tem gosto de nada. O que dá o sabor é o açúcar. Eu devia imaginar. Vamos continuar nosso bolo. Agora a gente bate. Isso aí. E o fermento? Já tem fermento na farinha. Legal! Tomara que esse bolo de aniversário de brincadeira dê certo, gente. Vamos ver. Vamos bater. Pessoal, tudo certo com a nossa massa de bolo. Agora é hora de colocar na forma e ir direto pra onde? Pode ser em qualquer lugar quente, mas a gente bota lá no sol, né? Não, Duda. É pro forno. Pro forno. Ah, pro forno. Eu já sabia disso, claro. Pode ser no aquecedor também, né? Uh-uh. Ah, tá bom. Galera, o nosso bolo tá no forno. Eu não sei quanto tempo um bolo fica no forno, mas a gente tem que esperar um montão. E só pode comer ele depois de frio. Nossa, vai demorar. Ah, mas se comer, que encheu a dor de barriga. Ih, é melhor demorar mesmo, né? Me lembrei daquela dor de barriga que eu tive. No dia que eu comi aquele doce de leite, me deu até... Gente, desculpa contar a história da dor de barriga. Mamãe falou que não pode contar essas coisas aqui no vídeo do YouTube. Bom, eu como vou fazer um aniversário de brincadeirinha, escolhi um look de aniversário. Vou pegar pra vocês. Eu escolhi esse meu vestido novo aqui, olha. Me fala se vocês acham ele bonito. Eu acho ele muito bonito, gente. É um vestido de festa. Ah, e eu também escolhi um laço. Esse aqui. Olha só. Muito bonito. Ele é rosa e acho que combina com esse vestido. Bom, vou esperar o bolo sair do forno e aí eu me arrumo. Vocês já estão me vendo por causa do laço, né? Tá. Depois eu volto. Galera, olha esse bolo. O bolo ficou pronto. Tá bem fofinho. E a gente vai decorar esse bolo aqui. A Duda tá lá dentro, ela foi se arrumar pro aniversário que ela disse que vai fazer, né? E eu separei um creminho de chocolate aqui pra cobrir esse bolo. Tá muito bonito essa cobertura. E a gente vai colocar brigadeiro em cima. Vai ficar muito lindo. Bom, então vamos lá cobrir o bolo primeiro. Depois a gente finaliza com os brigadeiros. Vamos ver como vai ficar. Olha só, gente. Não dá nem pra pegar aqui porque eu vou sujar os dedos. Eu vou colocar... Eu vou colocar ele aqui em cima. E agora, enfeitar com os brigadeiros aqui em cima. Pronto, gente. O bolo de brigadeiro da Duda tá pronto. Ficou muito fofo, vai. Pra um bolo feito em casa, tá muito lindo. Agora eu vou chamar ela, ver se ela tá pronta. E a gente já volta. Pessoal, cheguei. Cheguei, cheguei. Eu estou linda de bonita. Veja só o meu vestido. Perfeito, né? Ficou muito lindo. Arrasou, Duda. Gostei. Nossa, o bolo tá muito legal. Chocolates por todo lado. Do jeito que eu gosto. Imagina só com esse bolo sozinha. Hein? Não? Com o meu bolo sozinho. Tudo um bolo enorme. Suas irmãs não vão gostar nada disso. É mesmo. Eu tenho que dividir, né? Uhum. Ah, mas é pra todo mundo. Tudo bem. Bom, vamos cantar parabéns pra mim? Vamos lá. Ó, o aniversário é de brincadeira, mas o parabéns é de verdade. Olha só, eu coloquei esse enfeitinho de mini no palitinho. Acho que vai ficar muito lindo aqui no meio do bolo. Olha que parabéns. Parabéns para mim. De brincadeirinha. Esse aniversário fui eu que inventei. É, vou soprar. E nem vai lá, tem, mas tudo bem. Já é hora de comer. Ficou do jeitinho que eu queria. E se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui e vou comer. Até mais, galera. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Tchau. Olá, galera. Eu sou a Duda. Bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, hoje eu sou um unicórnio. Olha só. E pra quê? É especialmente para fazer uma receitinha especial com vocês. Na verdade, eu não vou ensinar. Eu vou tentar fazer. E dessa vez sozinha. Hoje eu vou tentar fazer um bolo. De unicórnio. Será que eu consigo? Bom, eu acho que sim, né, gente? Pelo que eu imagino, devo ser uma boa cozinheira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aí embaixo e fica sentadinho esperando que eu já volto. Vamos só rodar a vinheta e eu vou começar a fazer o bolo junto com vocês. Eu falei agora há pouco que ia fazer o bolo sozinha. Mas não é bem sozinha, sabe? A mamãe tá aqui atrás da câmera. É que eu não posso ficar na cozinha sozinha, né, gente? Eu vou seguir toda a receita do jeito que eu sei, sem perguntar a ela. Mas ela vai me ajudar quando eu tiver que mexer com alguma coisa que eu não posso. É isso aí, gente. Criança na cozinha, sozinha não, hein? Tem que sempre estar com alguém, um adulto, pra ajudar. A Duda não vai mexer com nada perigoso. A gente só vai ficar de olho aqui. Mas eu não vou interferir na receita, pessoal. Ela vai fazer tudo da cabeça dela. Será que vai dar certo, Duda? Eu olhei umas receitas na internet. Mas eu tenho certeza que já esqueci. Bom, os ingredientes estão aqui. Esses foi a mamãe que separou, né? E eu só não sei por que ela colocou os ovos numa panela. Mãe, é um vídeo. Não dava pra colocar num pote mais bonito. Bom, a gente tem aqui na mesa a farinha, um chocolate em pó, leite, margarina e açúcar. Então, Duda, como que faz? É, eu acho que a gente precisa da batedeira. Pode pegar? Eu acho que a gente começa pelos ovos. Né? Você não vai falar, né? Bom, é, a gente começa pelos ovos. Mãe, me ajuda. Lembrando que eu vou ajudar a Duda só nas coisas que ela não consegue fazer, tá, gente? E agora, o que vai? Eu acho que agora vai tudo junto, né, aqui. Eu não sei, né? Tem que bater tudo. Eu acho que eu vou colocar... O açúcar. Vem, me dá a mão que eu te ajudo a colocar. Vai? Tudo? Não sei. Eu acho que é tudo. Agora, a farinha? Ah, não sei. Coloca a farinha, vai. Segura. Entra segurando. Ai, ai. Duda, assim não dá. Pera aí. Na receita só vai farinha, o copo não. Eu sei. Agora, a gente vai pôr o leite. Hum, deve ser uma delícia. Será que eu posso provar? Duda, o bolo? Isso aí do foco, desculpa. Vem cá. Ixi. Ai, meu Deus, é agora. Agora que tá virando essa meleca aqui, a gente vai pôr a manteiga e o chocolate. É só o que falta. Não tem cheiro de bolo ainda. Bom, pessoal, agora que eu coloquei todos os ingredientes, eu vou precisar de uma batedeira. Se você não sabe que a batedeira é um negócio de bater. É exatamente esse negócio aqui. Agora a gente vai pôr a massa aqui e vai bater. Mas a mamãe vai fazer essa parte, tá? Agora você aperta aquele botão lá em cima. Ali? É. Eu não alcanço. Não, peraí, eu vou dar um jeito. Me ajuda. A batedeira é quase do meu tamanho. Pode apertar? Pode. Olha a forma aqui. Olha só, agora a nossa massa vai pra onde, Duda? Ela vai assar. Mas isso aí já não é comigo. Quem vai fazer é a mamãe, porque eu não posso mexer em fogão. Criança, não mexe no fogão. Tá bom, gente? Ficando longe. Eu vou ali e já volto, mamãe. Quando estiver pronto, você me avisa. Gente, eu tô chocada como esse bolo ficou grande. Olha isso. E tá fofinho. Perfeito. Agora a gente vai começar a decorar. Então vamos ao chantilly. Pronto, Duda. E agora o que a gente faz? Você que sabe, Duda. A receita é sua. Ah! Eu acho que é o cabelinho do unicórnio. Peraí. A gente vai usar isso aqui pra fazer o cabelinho dele, ó. E eu vou fazer. A gente vai usar isso aqui pra fazer o cabelinho dele. Agora é só colocar as orelhas. Opa! Deu muito certo. Murchou tudo, meu Deus. Ai, que em pé. A outra orelha. Me dá aí, mãe. É melhor eu colocar. É melhor mesmo. Desenjeito. De que você fez essas orelhas, Duda? Massinha de modelar. Duda! Não tinha pasta americana. Fim de massinha. Mas e a gente não vai poder comer, Duda? É só tirar as orelhas e comer o resto. Coloquei. Eita! O bicho vai ficar sem os olhos, mãe. E o toque final. Ai, meu Deus. Eu coloco, Duda. Pronto! Mas tá feio, viu? É! É! E um pouquinho bem aqui. E um pouquinho ali. E... Nossa, não tá parecendo um unicórnio, não, mãe. A gente vai postar esse vídeo, tem certeza? Tem que postar, Duda. O vídeo já tá gravado. A gente tá três horas gravando isso aqui. Mas é que tá muito feio. Ai, meu Deus. Vou passar uma vergonha daquela. E aqui está o meu bolo. Bem esquisito. É... Mas ainda dá pra comer, pelo menos, né? Tirando as orelhas de massinha que eu fiz. Pelo menos eu tentei. O que vocês acharam? Um errinho aqui, outro ali. O olho tá um pouquinho torpe. Não sei. Eu acho que ele todo tá torto, né? Ah, mas quem precisa de bolo de unicórnio bonito quando você tem o próprio unicórnio em casa? Olha eu! Ih! Esse é um unicórnio lindo. Bom, eu vou finalizando por aqui esse vídeo com esse bolo caindo. Ele tá caindo! Olha aqui! Tá derretendo tudo. Vou terminar o vídeo logo. É, coloque aí nos comentários o que vocês acharam da minha tentativa de fazer um bolo de unicórnio que deu nisso aqui. Bom, eu espero que tenha deixado o seu like aí embaixo pra mim que isso aqui dá muito trabalho, viu, gente? Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um grande beijinho meu e do meu bolo esquisito. E tchau, tchau! Será que eu como isso, mãe? Tira a voreira de massinha, Duda. Eu sei. Eu vou comer aqui atrás, dá uma mordidona. Eu acho que eu preciso tomar um banho. Realmente eu preciso.